Em março de 1977, Elvis tirou suas últimas férias, pois em agosto daquele ano ele viria a falecer. Ele levou cerca de 30 pessoas e pagou a comodidade e todas as despesas a essas pessoas, seus amigos. Shirley Jill foi uma das princesas da máfia de Memphis, o grupo de amigos de Elvis. Ela começou a namorar Joe Exposido, o road manager de Elvis, em 1974. É ela que vai nos contar hoje sobre as fotos, a história, por trás das fotos que foram tiradas naquelas férias. Então, com o texto de Shirley Jill, eu começo a nossa história de hoje. Joe sempre foi um ótimo fotógrafo e trouxe sua câmera na Icon. Joe adorava tirar fotos minhas e ele disparava sua objetiva enquanto eu chutava a água. Elvis observava de longe e parecia querer entrar também na brincadeira. Então, Elvis fez um sinal para Joe. Ei, Joe, tire algumas fotos minhas com Shirley. Fiquei totalmente surpresa quando Elvis se aproxima de mim e faz sinal para que eu me sente ao seu lado. Elvis passou o braço em volta de mim. Algumas semanas antes, eu havia perguntado a ele se ele gravaria uma das minhas músicas favoritas, em The Mist Moonlight. Elvis tinha me dito que ele iria gravá-la. E eu acho que, como um lembrete, ele começou a cantarolá-la baixinho ao pé do meu ouvido. Eu ri e, então, ele brincando, enfiou a língua no meu ouvido. Bem, foi dito por Charlie Roger que Elvis realmente pediu a letra desta canção e ele pretendia gravá-la. A letra foi encontrada no Criado Mudo de Elvis no dia 15 de agosto. Elvis faleceu no dia 16 de agosto, portanto, não houve tempo para ele gravar a canção que Shirley pediu a ele. Eu tenho aqui um imitador de Elvis que gravou a canção. Então, a título de você conhecer a música, eu vou soltar um pedacinho. Assim que todos viram que Elvis tinha tirado fotos comigo, começaram a perguntar se podiam tirar uma foto com ele também. Então, Joe começou a tirar fotos de outras pessoas com ele. Quando olho para aquelas fotos, posso ver como Elvis e eu estávamos radiantes, felizes. Foi um momento especial para mim e sempre me lembrarei como se fosse ontem. E sou muito agradecida por Elvis ter pedido a Joe para tirar essas fotos. Uma lembrança inestimável que sempre guardarei no meu coração. Estava ficando tarde, recolhemos nossos pertences e caminhamos de volta pela areia seca e depois pela grama fresca que levava de volta para a casa. Assim que entramos, todos se jogaram em diferentes áreas da sala de estar. Elvis estava cheio de vida, brincando e nos fazendo rir. Eu acho que ele estava tentando mostrar a todos que ele era apenas um cara comum em férias, longe daquela coisa de super-star. Em dado momento, Elvis saltou como um tigre e caiu bem em cima de Rosemary, a irmã de Ginger, a noiva de Elvis à época. Pelo menos assim ela dizia. Mais uma vez, nos divertimos enquanto Elvis se esforçava para que todos se sentissem relaxados, curtindo essas maravilhosas férias no Havaí que ele tão gentilmente nos concedeu. No dia seguinte, Elvis e os caras jogaram softball no quintal lateral da casa. Ele não parecia tão acima do peso como algumas pessoas insistiam em dizer. O tempo voou e mais uma vez um lindo dia e um lindo pôr do sol refletindo no horizonte. O sol tropical era como uma bola de fogo laranja brilhante e ardente. E nós o observávamos juntos, enquanto afundava lentamente no oceano. Bem amigos, eu volto com mais sobre a vida e obra de Elvis. Elvis for ela.